Bom, meu amigo, minha amiga, agora é a hora boa, a hora da receita. Rose, você que é a proprietária do Moto Home, esse Moto Home aqui, ele não é dos pequenos, ele é médio ou grande, né? Médio ou grande, isso, médio ou grande. Tem vários tamanhos, certo? Da sua casa. Como você tem uma casa pequena, uma kitnet, uma mansão, certo? Tem de todo tamanho, todo preço e assim vai. Viu, e você fez, isso aqui é uma iguaria, você fez, essa panqueca é diferenciada, você usou uma farinha diferenciada? Isso, é uma farinha sem glúten, certo? Então vão ingredientes, amidos, certo? Para você montar essa farinha, que é a base da... Amido de milho, você usou amido de milho? Amido de milho, amido de mandioca, amido de arroz, amido de batata, certo? Você mistura o amido de mandioca, as duas, a doce e a azeda, né? Tá. Então você mistura todas essas farinhas numa bacia bem misturadinha. E deixa aqui. Aguarda e você mantém ela. Aí o Cezão fica com vontade e fala, vou colocar ovo... Aí eu vou fazer a panquequinha aqui, tá? Hoje, então vamos fazer ela aqui, no caso, eu já tinha feito em casa, fiz ela com beterraba colhida do meu quintal, da minha horta. E fizemos ela aqui, então, com... você coloca doze colheres para uma porção que eu tenho aqui, doze colheres de... Dessas farinhas? Dessa farinha, desse amido, dessa mistura, doze colheres, quatro ovos e uns fios de azeite, certo? E aí, no caso, você ferveu a beterraba e saborizou? Eu triturei a beterraba no liquidificador e usei o leite, né? No lugar do leite e a água, um pouquinho de cada um, fiz aquele suco da beterraba para sair ela rosinha. Isso aqui é um café da manhã que você faz? Café da manhã, um lanchinho da tarde, depende do que você... a hora da boquinha, da fome... E quando o César está dirigindo o motorhome, você não pode ir cozinhando, que é proibido. Não, não... Andando o carro. É, você não vai ligar o fogão, certo? O gás, uma água quente, que é perigoso, uma freada, uma coisa assim, né? Mas, por exemplo, uma pipoca sai? Uma pipoca no micro-ondas sai, você tem uma panela elétrica, você já vai preparando o teu arroz para quando você parar e está pronto. E você senta do ladinho do César aí? Do ladinho do César, copilota, rodo moça. Em quantos anos de rodo moça? Começamos a acampar em 81, 82. Meu Deus! Nosso primeiro acampamento, barraca emprestada, de um amigo do meu irmão, barraca emprestada, voltamos num carnaval de 82. Olha só! Fevereiro de 82. Quando nós retornamos desse acampamento, compramos a barraca do amigo, do meu irmão, e dali não paramos mais. Barraca, trailer, a primeira filha nasceu no camping com barraca, né? A segunda já veio um pouquinho melhor, veio a Luciana. A Luciana, linda de moça. Aliás, você tem? Uma moeira, uma morena, uma filha do pai e toda mãe. E aí você vai preparar para o César? Que no caso, como você faz normalmente, o César dirigindo lá, vocês deram uma parada, porque também não pode ter pressa, né? Não, não. Você está em casa, não precisa pressa, para quê? Não, falando, às vezes, o César estava contando, ah, o amigo vai chegar, está atrasado, para, entra num posto, dorme lá, sem problema. Por exemplo, ontem nós estávamos aguardando, viemos de Cascavel, né? Aqui, vindo para Santa Helena, e aguardamos num posto de gasolina, uma lanchonete, restaurante, aguardamos o amigo que estava vindo de Uberlândia, o Augusto e a Tati, aguardando eles, porque eles tiveram que dormir em Maringá, que não deu tempo de vir de Uberlândia para cá direto, dormiram em Maringá, a gente aguardou eles ali, esperando. Dormimos lá em Cascavel, nós também. Mas espera com ar-condicionado, espera comendo uma panquequinha, espera no conforto? Ah, sim. Eu, por exemplo, ainda fiquei aqui ontem, enquanto aguardava eles, tinha passado no supermercado, picando, lavando meu cheirinho verde para fazer o nosso risotinho de fome, a nossa tapinha do temperinho, assim vai, assim vai. Então vamos fazer o seguinte, eu te convido a ficar com essas imagens, você vai fazer essa panqueca saborizada com beterraba, com presunto e queijo. Presunto e queijo, ok, prefere. Com o cano com café. Com os frios, alguma coisa assim, ok. Fechado, então, mano, vamos para esse clipe aí. Mas, Rose, você tem que ver como é que é, que nem eu dormi essa noite aqui com a minha namorada, que é a Lília, que é tua cunhada. Nós dormimos aqui na sala de vocês para testar, ver se nós vamos nos adaptar. Mas se gostar, entrar na veia, nunca mais sai. Não sai. Bebeu dessa cachaça, não tem jeito. Não tem, né? Não sai mais. Principalmente, e tem outra coisa, o casal tem que gostar. Ah, não, se um não gostar, não tem. Aí esquece. Então, como tem aquelas coisas assim, você curte o acampamento, gosta, tal. De repente, ai, hoje choveu, o que eu vou fazer? Diz assim, é aquele dia da chuva, vai ser o mau dia de motorhome. Mas ainda é melhor do que um bom dia de trabalho, não é? Boa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com essas imagens. Tchau. 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 Tchau.